Oi, eu sou Renata Forriel do blog FaçaSuaVidaMelhor.com.br Se você é novo por aqui, eu te convido a já se inscrever nesse canal, deixar aquele like amigo pra mim e ativar as notificações. E no vídeo de hoje, eu trago 5 dicas pra você perder a vergonha, o medo de gravar vídeo. Se você tem esse medo, tem vergonha de gravar vídeo, fica comigo até o final, que esse vídeo é pra você. Gravar vídeos realmente não é uma coisa muito fácil, principalmente pra quem nunca fez isso na vida. É literalmente sair da sua zona de conforto. Quando eu decidi gravar vídeos, eu senti medo, frio na barriga, exatamente igual a você, que tá aí do outro lado da telinha. Mas, seguindo esses passos, eu tenho certeza que você vai conseguir. A primeira dica é, falar sobre algo que você domine ou que você goste. Escolha um assunto que você domine ou goste de falar, porque isso vai facilitar na hora de você abordar o assunto. Fale pensando em quem vai assistir você. Pense que você vai estar levando o seu melhor assunto de presente pra quem acompanha você. A segunda dica é treinar. Treine, treine bastante. Treine no espelho, fazendo jantar, tomando banho. E para te ajudar nesse treinamento, é importante que você siga sempre um roteiro. Nesse roteiro, tem que ter a sua apresentação. A apresentação que eu fiz quando comecei esse vídeo, dizendo quem eu era e de onde eu era. Essa é a apresentação. Logo depois da apresentação, fale o assunto do vídeo. Eu também falei. Falei que eu estava trazendo cinco dicas para quem tem medo, vergonha de gravar vídeos. Logo em seguida, eu fiz uma chamada pra ação. Convidei as pessoas para se inscreverem no meu canal, deixarem um like pra mim e ativarem o sininho. Essa é a chamada pra ação. Em seguida, passe todo o conteúdo, é o que eu estou fazendo agora. Logo depois, faça um resumo de tudo que foi abordado no seu vídeo. Faça novamente uma chamada pra ação, solicitando novamente as pessoas que se inscrevam no canal, deixando um like se gostou do vídeo, ativando as notificações, pedindo também pra deixar um comentário. E pra finalizar, faça a sua despedida. Porque você seguindo esses passos, as ideias vão se encaixar e você não vai se sentir perdido. E aproveite os stories do Instagram, do Facebook e faça vídeos curtinhos. Fica aqui a minha dica extra. A terceira dica é Se arrume e escolha bem o ambiente. Escolha bem o ambiente, que vai ser esse cenário que vai aparecer no seu vídeo. Escolha bem um lugar bem legal, que você goste que apareça na telinha. Antes de começar oficialmente o seu vídeo, faça pequenos testes na hora, um pouquinho antes de você gravar, pra você estar, se o enquadramento tá legal, e se é isso mesmo que você quer que apareça no seu vídeo. E depois que o seu cenário está todo escolhido, tá tudo certo com ele, é hora de pensar em você. Coloque uma roupa confortável, que você se sinta bem. Arrume o seu cabelo. Pode também passar uma maquiagem bem leve, no caso das meninas. E acima de tudo, não se preocupe com a perfeição. Porque o mínimo que você fizer, já vai agradar muito. A quarta dica é Veja os seus vídeos. Assista bastante os seus vídeos. E olhe com aquele olhar criterioso, e veja o que você não achou legal, pra poder corrigir no próximo vídeo. Como por exemplo, os gestos excessivos, os vícios de linguagens, como É, NÉ, E tente melhorar. E continue firme com aquilo que você achou que ficou massa. A quinta dica é Grave quantas vezes você achar necessário. Grave mesmo. Eu mesma já gravei muitos vídeos. Eu já perdi a conta de quantos vídeos eu gravei e apaguei. A ação repetida vai te dando mais confiança e você vai se acostumando com a ideia. E uma dica muito importante, todas as vezes que você estiver gravando o seu vídeo, olhe pra bolinha da câmera, porque você vai estar sempre olhando nos olhos das pessoas que estão te assistindo. E uma dica extra e muito importante é Comece com o que você tem. Com o seu celular, com o seu fone de ouvido, com a sua cadeira que vai servir como o seu tripé. Aproveite a luz do dia, que é a luz mais bonita, né? A luz natural que nós temos. E comece a gravar. E esse foi o vídeo de hoje. Nós falamos das 5 dicas, mais uma dica extra, para você perder o medo, a vergonha de gravar vídeo. Nós falamos sobre falar sobre o assunto que você domina, sobre treinar, se arrumar, escolher bem o seu cenário, assistir os seus vídeos, gravar quantas vezes você quiser e começar. E agora, depois dessas dicas, você se animou? Que tal começar hoje a gravar seus vídeos? E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, amigo para mim, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e ativar as notificações. Ah, deixa aqui nos comentários para mim, se você já começou a gravar seus vídeos, se você perdeu o seu medo, se você ainda sente aquele friozinho na barriga, deixa aqui nos comentários para mim. E eu vou ficando por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho